Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Faz um tempinho que eu não apareço aqui, tá? É, filho! É, meu amor! Já é de madrugada, gente. Eu ia me maquiar, mas eu não tô legal. Não vou ficar passando pra vocês uma coisa forçada, né? Então, estou me sentindo bem assim e vou gravar assim, tá? Vou mostrar pra vocês agora a minha barriguinha de 4 meses, pra vocês verem como que ela tá. Olha só, gente. Acho que esse... Ó, já tô achando maiorzinha a minha barriga. Mas eu acho que essa gravidez vai demorar pra crescer por conta da cirurgia, né? Gente, como prometido, vou mostrar pra vocês os recebidos da Jade. Eu mal descobri que é a Jade, né? Já tem bastante gente mandando mil presentes, então eu quero agradecer muito. Todo mundo que tá pedindo endereço pra mandar presente. Eu vou começar mostrando pra vocês, gente, algo que eu sempre, sempre mostro, que é a fralda que o Rafa usa, né? E eu sempre peço assim, ó, de caixa, ó, que é a deles em frio. Essa fralda, ela é espetacular, gente. Eu amo ela. Lencinho, ó, vem de 80, de 48, que é, vamos usar assim, um menorzinho. E ela é simplesmente a melhor fralda que eu já usei pro Rafa, tá, gente? E a Jade também vai usar. Porque ela é a única fralda, tipo assim, já que eu já conheço na minha vida, que ela é dermoprotetora. Ela já vem com a própria pomada na fralda e é anti-alérgica, tá, gente? A pessoa que criou essa fralda aqui tinha uma filhinha, se não me engano, né? Tinha alergia, muita alergia. E aí a pessoa desenvolveu uma fralda de aloe vera, super natural, pra não dar alergia. Então eu sou apaixonada por ela, tá, gente? Eu não tenho uma aberta aqui pra mostrar pra vocês, mas, ó, os pacotões. Eu sempre compro assim, ó, de pacotão fechado, tá? Próximo recebido, gente, sem trovação, é essa caixona aqui da BB Fufuxo. Pra quem acompanha, né, sabe que a BB Fufuxo faz parte, assim, da nossa história desde quando a gente tava gravando o Rafa. Então, assim, eles são nossos parceiros de muito, muito tempo. Vou mostrar pra vocês, gente, cada coisa linda, cada coisa linda que deu pra Jade, que agora eu tô amando esse mundo rosa, né? Olha só, isso daqui é babador bandana, traz a toalhinha, ó, muito perfeito. Vem os sapatinhos, olha, sapatinho de meinha com lacinho, sapatinho de meinha com lacinho vermelho. Aí veio também mais sapatinho, ó. Olha que coisa fofa, gente. Eu amo a BB Fufuxo porque a BB Fufuxo é uma das lojas, assim, virtuais, que tem o melhor preço. Tipo, isso é tudo no precinho, tudo baratinho. Acho que a partir de R$7,90 as pecinhas estão, assim, é muito baratinho. Olha, gente, vê se eu aguento com essas sandálias. Ó o pezinho, mamãe. Como que eu aguento com isso? Tem mais coisinha, gente. Tem bastante coisinha, pra falar a verdade, ó. Sapatinho All Star, que ela já vai nascer estilosa Tumblr. Eu pedi, gente, isso aqui, ó. Chama Coeiro. É ótimo, eu usei com o Rafa. Dá pra usar tanto quanto toalha, tanto quanto pra forrar o carrinho. Beber conforto, pra jogar em cima do bebê, pra fazer o bebê de charutinho. É ótimo. Isso aqui usa muito Coeiro. Aí vem também essas fraldas da Fisher Price, de algodão, né, com estampa. É uma fralda bem bonita. Vou tirar uma pra vocês verem. Essas fraldas, gente, isso aqui é o que mais usa com bebezinha. É, eu não sou muito fã de paninho de boca, querido, não. Eu gosto de fraldão, assim, ó. Olha como é linda. Com a bordinha feita, ó. Aí, gente, um capricho, né? E já vem feita, ó. Não precisa fazer barrinha, nada. Tudo prontinho. Aí, gente, veio o macacãozinho recém-nascido. Vou levar pra maternidade. Veio esse daqui, ó. Esse macaquinho. Pra quando ela tiver uns 5 meses, será? 4 meses, 3 meses, não sei. Quando ela tiver maiorzinha, tiver calor, tem esse macaquinho de menininha. O Rafa teve muito macacãozinho desse. Esse bode aqui, gente, tô apaixonada por ele. Tem todo cheio de barbadinho, ó, tá vendo? E veio o lacinho, ó. Imagina ela com isso. Vai ser uma maniguinha muito estilosa da mamãe. Aí, gente, tá tendo promoção lá no site também de kit bode. Que vem dois bodes, ó. Bode. Bode, ó o tamanhinho, gente. Isso aqui vai tudo pra maternidade. E bermudinha, ó. Aí também tem bode com calça. Quer ver, ó? Olha esse. Que coisa mais linda. Bode da melancia. Mais bode da melancia. E calça, gente. Olha. Olha só. Então, tem bastante promoção no site. Vou deixar pra vocês, gente, aqui na descrição. O link com código de desconto pra vocês comprarem. Porque o precinho é top, gente. E aí você compra sem sair de casa, né? Que aí não precisa pegar função. Precisa pagar gasolina. Precisa se estressar na rua, né? Compre tudo direito de casa. Aí dei mais esses dois kits, ó. Só pra finalizar. Pra mostrar pra vocês. Olha que lindo. Esse aqui eu amei. Dessa... Lama. Não sei qual que é o nome do bicho. Olha esse. Aí mais, ó. Mais bermudinha. Aí peguei esse aqui de frio também, ó. Mais esse aqui de calor. E a calça. Aí da Baby Fufuxa foi isso, tá, gente? Tem mais uma caixa. Eu já quero mandar super beijo pro Baby Fufuxa. Agradecer esses mimos pra Jade. Eu amei. Gente, próxima e última caixa. Essa daqui. Que veio escrito... Bem Jade. Pra minha princesa. Eu não consigo nem, gente, ter a proporção do que é ter uma filha. Porque tanta coisa linda. Lacinho. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Ó. Olha só. É a... A Magilo Baby também é nosso parceiro. Desde quando eu estava grávida do Rafa. Que no início era só loja de sapatinho infantil, né? De bebê. E agora eles estão com enxoval, gente. Tudo. Cara, que coisa linda. Eu vou mostrar pra vocês primeiro os bodes fantasias pra fazer meu ex-versário. Gente, olha isso. Alice no País das Maravilhas. Olha só. O bode de vestidinho de oncinha da Minnie. Essa daqui é da Princesa Bela, da Bela e a Fera, ó. Todos os meses ela vai ter bodezinho pra fazer meu ex-versário. Essa aqui é a coisa mais linda, gente. Meu primeiro pretinho básico, ó. Já tem a... A sainha. O tuligo... O babado aqui, né? Babado de menina. Sou suspeita em falar que temos um favorito. Eu... Esse aqui, gente. Da Dory. Olha a carinha da Dory, de pequenininha. Esse é meu favorito. E o Rafa tem uma roupinha de Nemo. Quero fantasiar eles de Nemo, de Dory, tirar foto das crianças. Aí, gente, pra formar fantasia, eles enviaram também essas sainhas de tule, tipo de carnaval, sabe? Pra fazer fotinho dela, ó, de branca de neve, de chapéuzinho vermelho. Enfim, aí mandou pra gente combinar com outros bodezinhos e fazer fantasia. E também um kitzinho de dormir, ó. Que é esse bodezinho aqui, bem gostoso, gente. Tecido muito bom, viu? E, ó, a calça também. Um pijaminha pra dormir. Vieram três babadores, gente. Babador, quem é mãe sabe o quanto que usa. O quanto que criança gorfa, o quanto que criança baba. E tá crescendo os dentes e tudo mais. Olha, imagina aqui o outro, gente. Olha o da borboleta, eu amei o da borboleta. Tem uma xícara de presente da Magilu. Tá escrito assim, gente. Ser mãe e descobriram uma força que nem você sabia que tinha. E lidar com medos que jamais imaginou que existissem. Muito lindo. Agora, eu não sei o que falar pra vocês. Esse aqui agora... Olha só essa caixa. São dois andares de tudo de sapato pra Jade. Veio o sapato pro Rafa também, mas eu já guardei nas coisinhas dele. E ele tá apaixonado. Ele já tá com o sapatinho no pé. Ele já tá uns anos dele, né? E aí eu vou mostrar um por um da Jade. Gente, é muita coisa. Senta que lá vem o sapato. Vou começar mostrando esse daqui da Nuvenzinha, ó. Sandalinha da Nuvenzinha, da Magilu. Esse aqui, ó, mais clássicozinho, assim, mais moderninho. Esse rosinha, rosa mais escuro, sabe? Pink. Esse aqui do Unicórnio, também muito lindo, gente. Olha, a Gabi, minha irmã, ela é apaixonada por Unicórnio, né? E ela é a Dinda. Então, sempre pra agradar a Dinda. Olha esse aqui, que mimo da sereia. O rabinho da sereia. Eu posso fazer o mesmo versário de sereia e usar esse sapatinho. O que vocês acham? Esse aqui, gente, olha, verdinho, meio azulzinho, mexe com todo o meu psicológico. Eu amo essa cor, gente. É uma das cores mais lindas pra usar em menina. Gente, olha esse All Star de nuvem. Que tumbler de arco-íris. Imagina se essa menina não vai ficar fresca aqui dentro. Olha, eu amo essas cores de todo tamanho, gente. O Danilo falou que depois que ela perder, que ela usar, ele vai pendurar no vidro do carro dele. Esse sapatinho aqui. Vermelhinho da Magali, coisa mais linda. Mais um do verdinho de nuvem, gente, ó. De arco-íris, muito lindo. Esse daqui, gente, é muito pequenininho. Olha o tamanhinho. E é da ovelhinha, ó. Olha esse tênisinho, gente. Esse tênisinho é RN praticamente, ó. Olha o tamanho do tênis perto da minha cara. Olha, dourado. Que coisa mais linda. Como minha filha é uma pessoa que tá super na moda, né? Tendência. Ela vai ter tênis de tie-dye, com certeza. Olha só, gente, que capricho. Olha isso, de bailarina. Ai, vê se eu aguento. Maguilu, ó. Gente, amo a Maguilu, amo, amo. Coisa linda, olha. O detalhe do coração em pérola, gente. Ai, amarelinho. Eu gosto de coisa de menina que foge um pouco do rosa. Gosto muito. Gente, de popstar. Olha. Que chique pra colocar no peizinho dela. Esse daqui, gente, é coisa chique, olha. O design dele aqui, moderno, estiloso. Colocar um vestidinho, colocar isso aqui, ó. Esse negocinho de pérola. Ai, gente, rosé. É tudo de bom. E veio essa daqui de florzinha também, ó. Nudizinha. Muito chique. Olha o tamanhinho, gente. É da sereia. Olha que coisa linda. Que é um dos meus favoritos. Olha, gente. De girassol. Que encanto. Que vicião mais japonesa. Muito linda. Olha. Isso aguenta, gente. E como que pode? Um negócio desse. Igual aquela amarelinha, ó. Veio a vermelhinha também. Mais clássica. Tá vendo? E por último, meu favorito, ó. Que é esse aqui, ó. Olha essa cor, gente. Que cor linda. Pra fugir do rosa, né? Olha a sapatilha fechadinha. Olha isso. Gente, não vejo a ver. De ver o pezinho dela aqui. Meus amores. E foram essas coisas. Eu tenho que mostrar pra vocês a bagunça que eu fiz aqui. Só pra mostrar pra vocês. Então já deixa muito, muito like no vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tá? É. Vou tentar fazer pra vocês, né. De tudo pra fazer um sorteio de coisas de bebês. Porque tem muita mamãe que precisa. Então já tem muita coisa. Então algumas coisinhas que forem chegando. Ou que eu for comprando. Quero fazer enxogãozinho pra vocês também, tá bom? É isso, meus amores. O vídeo foi esse. Me segue lá no Instagram. Pra quem tá aqui me conhecendo. Não me segue no Instagram. Se segue no Instagram, tá bom? E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Ativa as notificações. Acompanha, tá gente? Acompanha que essa fase da minha vida tá muito legal. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Todos os meses eu vou trazer vídeo recebido. Sempre que chegar as coisinhas dela, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá gente? Como é bastante coisa, não tinha como mostrar no Instagram, nos stories. Aí eu sempre vou trazer vídeo pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!